E toda vez que você me disser Eu vou responder só No peito brincando eu te amo Só as meninas, só as meninas E toda vez que você me disser Eu vou responder só No peito brincando eu te amo Amor A vontade de dar um cheiro a essa menina A licença ser uma amiga e não ser nada Prefiro ser Nada Mas é que vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Ó moleque, vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra trás Pegar tal vergonha assim na sua boca e não poder Deixa lá Se um dia você me chamar Pra começar a lemação de uma lágrima E contar que se apaixonou por alguém Esse dia é Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Não posso avisar Só a galera apaixonada aqui no meio E toda vez que você me disser Eu vou responder só No meu peito gritando eu te amo No meu peito gritando eu te amo No meu peito gritando eu te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito gritando eu te amo Oi Se um dia você me chamar Naquela salvação de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Lindo Esse dia é Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Não posso avisar Solta a voz, Brasil Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder O meu peito gritando eu te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi No meu peito gritando eu te amo Amor Seu nome vai, chame em baixo Aqui na Avenida Rádio Oságio Aô, Nossa Senhora Essa eu quero ver a canela lá em cima aqui, ó Quem é do Piauí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Ó Piauí Ó Piauí Música nova